Bom, eu tradicionalmente venho de uma família que só tem engenheiros. Mas eu sempre achei que, além das ciências exatas, você necessitaria também ter uma certa visão da parte humana. Acho que foi essa razão principal que me levou para o lado da administração, que além das ciências exatas também tem psicologia, sociologia, acho isso importante, uma formação completa de uma pessoa. Eu sou de uma geração de 1975, que é o final, vamos chamar assim, do milagre econômico brasileiro. Acho que uma característica muito importante dessa época era o grau, vamos chamar assim, de interação que nós tínhamos na classe. Era um ambiente muito amigável, todos procuravam colaborar com todo mundo. Ainda tínhamos aquele sentimento do Brasil crescendo a passos largos. Isso depois acabou mudando, comecei realmente a trabalhar em 1980, que foi a famosa década perdida do Brasil. O país não crescia, era um país muito fechado, tinha que reduzir custos, tinha que buscar eficiência, negócios são melhores, negócios ficam piores, então você tem que saber estar constantemente se reinventando. Então acho que isso é uma lição de vida muito importante. Eu sinto hoje uma preocupação muito dos jovens na realidade de já começar a querer trabalhar. Eu acho isso um erro. O tempo que você está na escola, você realmente deve aproveitá-lo em absorver o know-how acadêmico. Então acho que é importante você, pelo menos nos primeiros três anos, se aprofundar realmente no conhecimento, porque se você aprender a como absorver conhecimento, você vai se manter atualizado para o resto da sua vida.